Bom, eu estou aqui supostamente pelo vosso programa de secretário na sessão de encerramento, o professor Vitor Cariola, que está na Politécnica. Os professores profissionais, no contrato da sessão de abertura, vêm-me pedir aqui, o qual obviamente tem muito gosto. Gostava muito de estar a ofereço deste evento, o Encontro Nacional dos Deputados de Solicidade do Rio, aqui no Instituto de Politécnica, e obviamente também desejar de todos os outros, a boa-estada aqui na região, na cidade, e em particular na nossa instituição. Eles se encontram, para mim, e para várias pessoas, é muito importante em várias portugueses. Uma primeira, porque é um encontro organizado pelos alunos, e isso mostra um bocadinho, para mim, a maturidade é um interesse, principalmente dos alunos de licitadoria do país, que têm aquela área de escolher para o seu futuro. E às vezes, se felicitaram o que é que é o objetivo deste evento, um espaço de debate, de ideias, a partir de ideias ordinárias, relacionadas com a afirmação social, nem sobre a escritadoria, e desafios que se colocam à profissão. Esta parte dos desafios, é tão mágica tremendo, ultimamente, em que tenho participado, tenho lido, nos seminários, nos congressos, palestras, e a palavra toque muito os desafios, que o futuro de uma parte, obviamente, da situação crítica que nós temos no país, na volta, especialmente no país, é incomplica uma análise de quase tudo. Esta palavra desafios, o futuro de, em alguns países ativos, e outros desafios dos recursos humanos, da gestão financeira, da gestão de projetos, desafios de uma série de questões. Então, dá, pode ser bom, todas as atividades têm momentos, momentos em que têm de ser pensadas, e refletidas com o futuro, e, infelizmente, julgo que a maior parte dessas gestões, ultimamente, é a presidência da situação, muito bonitíssima, que Portugal vive. E penso que a solicitadoria, também não é uma exceção, e ao setembro desta sessão, da votação, da votação em conto, é, que sim também, solicitadoria, uma profissão em constante atualização. E julgo que a todos os que estão nesta área, é uma coisa, justamente para mim, alterações, alterações dos plateiros, alterações da sociedade, do paradigma da sociedade em que vivemos, com o movimento obriga. O obriga, esta profissão, desde em constante atualização, e aponta-me que isto passe um pouco para os alunos, porque é um bocado sempre ativo aqui também, esta necessidade de estarem constantemente em atualização, nos desafios que esta profissão não coloque. Por que lá, outra parte, interessante, que é o que pode financiar, um pouco, um encontro de coordenadores de curso, e docentes, de solicitadoria, do presidente, para troca de experiências, para troca de boas práticas, que obviamente, isso tudo junto, acaba por melhorar o processo de ensino. e com mais uma componente também, que é importantíssima, aqui à direita, o presidente, que é um dos solicitadores, e é exatamente esta relação, que eu acho importantíssima, ocorrer em outras entidades, que procuram uma atividade profissional, e todo o processo académico, e, portanto, eu não sou, não é o que temos contributo, no estabelecimento, que foram os curriculares, acho que até devia ser muito mais implementado do que isso, nomeadamente a participação, na atividade coletiva, direto, até lecionando algumas aulas, em concreto, ou algum módulo, de comunidade curricular, ou uma participação ativa, com eventos, palestras, mas em si mesmo, na atividade do curricular dos outros. Acho que isso é um componente, muito importante, não só para o ramo, assunto de citadoria, mas até para todos os cursos, do grupo de publicidade. Vocês estão acompanhados, até para estudar sempre, quando acabarem este curso, não tem nenhuma hipótese de levar os livros, por contrário, de ter contato de avalidos, nós vivemos num país, provavelmente, que muda a legislação de uma grande frequência, e quem nos tiver qualizar, quem não o souber fazer, não tem hipótese, em que os tempos em que tirar um curso era uma garantia de sobrevivência, e de uma ótima qualidade de vida, acabaram. Em todos os cursos, em todas as formações, além de se ter de ter uma boa formação académica, tem de saber fazer muito bem. Tem de saber o que não se sabe, e aí, há um papel muito especial da Associação Pública, Câmara, ou Ordem, dos solicitadores, e a gente se expulsar, que é o principal papel da Ordem, e é por isso que ela existe, é verificar quem é que faz bem e sabe fazer, e não engana o cidadão a dizer que sabe, ou a fazer coisas que não sabe. Portanto, saber fazer, saber o que não se sabe, é extremamente importante. o papel de uma Associação Pública, e muitas vezes me perguntam nisso, é porquê é que eu preciso, o Cetador, tenho de ser membro da Associação Pública, eu os represento, ou porquê é que para ser membro, tenho de estar na Ordem dos Membros? O Estado definiu que as nossas Associações Públicas tenham a unicação de, em primeiro lugar, verificar que os seus membros cumprem os seus deveres e as regras éticas para os cidadãos. A primeira razão de existência de uma Associação Pública como a nossa é não defender os seus membros, mas principalmente defender o cidadão. Depois, como é evidente, deve defender os seus membros procurar as melhores soluções para as suas intervenções profissionais. Neste discurso, é extremamente importante que a formulação seja de grande qualidade. Tenho de vos dizer, mesmo que isso não seja também uma boa notícia, é que a Associação Pública que é para os cidadores, a Associação Pública ou as Cidadores, de certeza, vai continuar a apostar e vai reforçar mais o valor da exigência no que se refere a estágios, a demissão, a aposição. Portanto, nesse aspecto, são as mais notícias que eu implica que eu tenho de transmitir a pouco é que estudar a gente até formar e que terão de fazer um esforço sério para nos exames de admissão aos estágios e aos exames de finais dos estágios da Câmara de Estudos. O nosso desafio e também temos consciência que precisamos de melhorar de poder fazer uns estágios e essa parte formativa ver a vez melhor em coordenação com as escolas de estabilidade e é por isso que amanhã também estamos muito interessados a uma reunião que vamos ter com os colaboradores dos cursos de estabilidade para conversarmos sobre o que é que podemos fazer em comum no sentido que os cursos tenham de vez mais valorado e garantam melhores profissionais que sejam capazes de defender representar os seus clientes com grandes garantias e que levem a que todo o cidadão para amanhã sinta como perfeitamente normal ter o seu solicitador como por exemplo acontece na Eglaterra em que ninguém deixa de ter o seu solicitador esse é um dos objetivos que nós temos em termos do futuro melhorar o perfil tem que ao significar o curso solicitador aqui em vez como em todas as outras parágrafas do futuro felizmente não ter a ocasião para fazer o que deve ser feito assumir uma estratégia de aproximar de planos curriculares conhecer o que de bom se faz com as parágrafas e importar sem complexos porque às vezes a nossa tendência para ser originais pode nos levar a contê-los porque não aprender com as experiências já consumidas estou vendo cursos aqui consumidas de solicitador porque não beber dessa água e não tirar com o risco de frear eu a minha filosofia é de indiança onde devo criar cri mas onde devo copiar e assumo pago direitos ao autor mas assumo é esse o nosso caminho porque senão vamos vai acontecer e tudo vai acontecer a morte paulatina de vários cursos solicitados em cada área como que tem um efeito enorme porque não sermos simples sermos verdadeiros sermos autenticos e trabalhar na equipe e ver o que é que se faz lá fora lá fora dentro do lado e se for o caso pretendo copiar eu tenho de felicitar esta iniciativa porque penso que é uma boa oportunidade de fazer duas coisas uma que se vem fazendo mas que se pode acopilar a outra e não se vem fazendo o que é que se devia fazer a minha proposta nesses encontros regulares de estudantes de solicitadoria porque não juntar ao encontro de estudantes outra iniciativa que se traduz isto realização de jornadas técnico-científicas de solicitadoria jornadas técnico-científicas de solicitadoria temos encontros interessantes vamos ter jantares interessantes com os envolvidos interessantes mas podemos que tenhamos uma parte de sec em que lidaremos com os trabalhadores comunitários e juntamos professores que vêm cá tudo cá às inteligências juntamos os estudantes que estão acabando a aprender como nós e juntamos também os coordenadores num fórum anual de todos os coordenadores de cursos da sua instituição que informe que tem acontecido que em cada pequena sonda encontramos espaços para os coordenadores se reunirem tocar experiências anelhavarem algumas sinergias e complicidades tudo para enriquecer essas atividades para conhecer a investigação e exercícios de nutrição e eu penso que seria bom já que temos enormemente esse encontro não sei se é general ou general pelo menos em cada uma dessas ocasiões tenhamos também professoras a transmitir ciência a receber ciência tínhamos estudantes para se divertir também como normalmente acontece e deve acontecer e tínhamos os coordenadores para pensar uma forma estruturada este curso que está incluindo em várias prages neste evento conseguimos reunir onze escolas temos então o Instituto Pui Técnico Verde os nossos alunos o Instituto Pui Técnico do Capo Idade e do Alfa para vocês um agradecimento especial por nos terem dado a oportunidade de alcançar o Instituto Pui Técnico de Brambassas com o que se produzir a ser um Instituto Pui Técnico de Galeria o Instituto Pui Técnico de Castelo Branco Escócio Pedro Estão de Danha Nova não está cá hoje não vai estar amanhã o Instituto Pui Técnico de Ciências entre as Ideias e o Instituto Pui Técnico o Instituto Pui Técnico a contribuição da Administração de Lisboa o Instituto Superior de Intratóri e Vouga o Instituto Superior não é o que te cheira bom Obrigado.